Boas-vindas a essa aula gratuita de donuts, duas coberturas de morango e chocolate. Meu nome é Simone Reis e eu sou confeiteira há mais de 19 anos. Comecei a trabalhar com confeitaria aqui mesmo na minha cozinha. E nos últimos 9 anos eu ensino homens e mulheres a trabalharem com confeitaria como renda extra e até mesmo como renda principal. Eu tenho também um curso online onde já ensino centenas de pessoas a lucrarem fazendo donuts. Este doce que está fazendo tanto sucesso no Brasil nos últimos anos. E estas alunas já estão realmente lucrando muito fazendo donuts. Algumas em casa, outras já abriam seus próprios negócios. Algumas vendendo em foodbike, outras vendendo sob encomenda e algumas já abriram suas próprias lojas. O que me enche de orgulho. Mas não se engane, donut não é só uma receita que você pega aleatória na internet. Ainda mais que o donut tradicional americano tem que ser adaptado para a nossa temperatura e os nossos ingredientes brasileiros. E é por isso que existe dentro do meu treinamento mais de 14 massas diferentes, tradicionais fritas e assadas. Mas eu falo mais sobre isso mais tarde. Se tem uma coisa que eu estimulo muito nas minhas seguidoras e nas minhas alunas, é usar e abusar da criatividade. E é por isso que hoje eu vou te mostrar uma forma muito criativa para que você possa fazer e atrair e aguçar ainda mais o paladar e o olhar do seu cliente. O donut é um doce extremamente visual, mas ele também tem que ser gostoso. O donut, como eu falei, não é só uma receita. Ele exige muita técnica na execução. E é por isso que eu quero te dar essa amostrinha do que eu posso te ensinar além disso dentro do meu treinamento. Então eu vou te mostrar como eu posso executar, como eu posso te mostrar que existe muita técnica na execução de um bom donut, de um profissional donut. Então vamos lá, eu vou te mostrar como fazer este donut com duas coberturas, com um sabor maravilhoso. E o sabor não vai só na massa, não vai só no recheio, mas também um lindo sabor, um gostoso sabor na cobertura. Vamos lá? A gente vai começar pelo recheio do nosso donut. Aqui eu tenho 60 gramas de morango bem picadinho, tá? Não pode ser a grosso modo, ele tem que estar miudinho. Para cada 60 gramas de morango, você vai precisar de uma colher de sopa de água e duas colheres de sopa de açúcar refinado. Então para cada 60 gramas, aí você vai ver se você vai usar 120 gramas e assim por diante. A cada 60 gramas, uma colher de sopa de água e duas colheres de sopa de açúcar. Aí você vai colocar tudo em uma panela e vai levar ao fogo, vai misturar bem e vai deixar reduzir até ele ficar em forma de geleia mesmo. Claro que ele vai ficar alguns pedacinhos de morango, mas como ele está bem miudinho, provavelmente ele vai se desmanchar quase que por completo, tá? Então ele tem que ficar bem desmanchadinho para a gente poder depois colocar numa manguinha de confeitar e colocar dentro do nosso donut. Vou levar ao fogo. Pronto, olha como o rendimento é bem pequeno. Eu estou fazendo aqui uma demonstração, mas ela fica nesse ponto. Se ela ficar muito pedaçuda, você pode esmagar com um garfinho ainda o restante ou passar num mixer, tá? Mas aqui ela já fica bem... Os moranguinhos já se desmancham bastante, ó. Aí a gente passa para um outro recipiente e deixa esfriar para depois a gente utilizar como recheio. Aqui eu vou fazer apenas dois donuts e essa porção aqui já é suficiente para os dois donuts, tá bom? Agora aqui a gente deixa esfriar, então, e a gente já vai começar, então, as nossas coberturas. Bom, e para fazer, então, a cobertura rosa, que é a de morango, nós vamos utilizar 200 gramas de chocolate, aqui tem que ser chocolate cobertura. Para 200 gramas de chocolate, 40 gramas de creme de leite, aqui eu estou usando 17% de gordura. Pasta saborizante sabor morango ou frutas vermelhas da marca que você quiser. Aí só tem que cuidar porque algumas são mais intensas, mais fortes, tanto na cor quanto no sabor. Aí você vai ter que escolher qual você quer. E corante vermelho e rosa para chocolate, ou seja, lipossolúvel, tá? Lá dentro do meu curso eu explico melhor quais os tipos de corante você tem que usar para chocolate e para chantilly ou para outros cremes, tá? É importante saber a diferença dos corantes e também a diferença do chocolate cobertura para o chocolate nobre. Bom, para começar, então, eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos na potência média. Isso é muito importante porque o chocolate branco é sensível e qualquer chocolate deve sempre ser respeitado esse tempo e essa temperatura, porque ele deve ser aquecido lentamente. Se ele for super aquecido, ele vai queimar e não vai derreter e você vai perder esse chocolate. Se você quiser, pode também derretê-lo em banho-maria, tá bom? Então, eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Depois de totalmente derretido o nosso chocolate, a gente vai misturar o creme de leite. Veja bem, é muito, muito importante você obedecer a ordem das misturas, senão você vai estragar o seu chocolate. Aqui o creme de leite não pode, em hipótese alguma, estar gelado. Ele tem que estar em temperatura ambiente. Aí a gente vai aqui adicionar, então, o creme de leite. E misturar bem. Misture bem. Ele vai começar a ficar um pouquinho mais firme e também vai ficar mais amarelado. Não se preocupe porque isso é normal. Agora é o momento de colocar a pasta de morango ou de frutas vermelhas. Coloque sempre a pasta antes de colorir, porque a pasta também colore. Então, para você acertar o tom, primeiro coloque a pasta e depois acerta o tom. E por que colocar os dois tons? Porque se você colocar só o vermelho, ele vai ficar totalmente vermelho. Se colocar o rosa, ele vai ficar totalmente rosa. E eu descobri, com a mistura dessas cores, ele fica realmente com o tom de vermelho e morango. Vamos colocar, então, a nossa pastinha. Aqui, para essa quantidade, eu costumo usar, desta minha marca, uma colher de cafezinho. Então, ela fica com um aroma bem agradável, não fica forte demais. Mas, como eu falei, existem marcas e marcas. Então, você vai ter que testar aí qual é a marca que você acha que fica mais agradável ao paladar. Ela não fica com uma cor bonita com essa minha pasta. Ela fica com uma cor quase marrom. Mas o cheiro e o sabor fica incrível. E essa minha pasta também tem, não sei se você enxerga no vídeo, pedacinhos de casquinha, de mirtilo, de amora, de morango. Então, ela fica muito bonita em cima do donut. Ela dá uma pequena coalhadinha, mas no momento que a gente fica mexendo, ela já volta. E agora, eu já posso, então, colorir a minha cobertura. Então, eu pego um pouquinho. E aí, aqui a gente vai colocar sempre pouquinho, tá? Sempre coloque pouco corante. E aí, você vai medindo. Porque é mais fácil você escurecer do que clarear, tá? Então, bote sempre pouquinho a pasta. E depois, você vai ajustando. Aqui, eu tô usando em pasta, né? Que é uma manteiguinha de cacau. Mas existem corantes lipossolúveis também em pó. Só cuidado quando for usar em pó. Porque o pó, ele é mais pigmentado. Então, você tem que colocar um pouquinho menos. Olha como a cor fica bonita. Fica um rosa morango ou vermelho morango. Um cheiro de morango. E sabor de morango. Mas eu ainda quero mais intensa. Eu vou botar um pouquinho mais de vermelho. Botei a rosa. E aqui também é importante você lembrar que no momento que ela vai descansar um pouco, ela vai ficar com a cor mais aberta, tá? Eu vou deixar ela descansar um pouco pra intensificar essa cor. Enquanto isso, eu quero falar contigo. Bom, enquanto isso, então, como eu te falei lá no começo, eu vou te falar um pouco mais sobre o treinamento. O meu curso, ele é todo online. E ele é todo em vídeo. E ele é muito detalhado. Eu explico tudo com muito detalhe pra que você não fique com nenhuma dúvida. Eu mostro, então, as receitas assadas e fritas. E tem muitas massas diferentes. Por exemplo, a minha massa autoral, que é a massa de verão. A massa que ela fica pouco tempo fermentando. Ela fermenta mais rápido. Pra que não corra o risco, aqui no verão brasileiro, de azedar. Eu uso fermentos químicos e fermentos biológicos. O fermento fresco, o fermento seco. Enfim, você tem uma variedade, uma gama muito grande. Mas por que isso? Pra que você possa escolher qual a massa se adapta melhor. Qual a massa você gosta mais de fazer. Qual a massa você fica mais confortável em fazer. E qual dessas massas agrada mais o paladar do seu cliente. Tem a massa tradicional frita, com sova na batedeira, com sova manual. Tem a massa de baunilha, tem a massa de chocolate frita, a massa frita red velvet, a massa assada tradicional, a massa assada red velvet, a massa assada de brownie. Enfim, é uma variedade muito grande de massas pra você poder escolher. Recheios variados. Técnicas pra você botar o recheio. Existem no mínimo seis formas de você rechear. Também pra você escolher qual a melhor forma. Existem várias técnicas pra aplicar a cobertura. E não é só isso. Você aprende também quais os utensílios iniciais. Porque um dos pilares também é a economia. Você aprende a fazer donuts com o que você já tem em casa. E é por isso que é o seu negócio lucrativo donuts. Você vai investir muito pouco. É uma conta simples. Você investe pouco, lucra muito, porque o donut é um produto muito lucrativo. Ou seja, o seu lucro é grande. Você começa com o que você já tem aí na sua cozinha. Você não precisa investir nada. E eu tenho depoimentos de alunas que fizeram, começaram a fazer donuts com absolutamente zero de investimento em utensílios. e ensino quais os primeiros ingredientes você precisa comprar. Enfim, é um curso extremamente completo e profissionalizante. Ensino também como você vai divulgar, como você vai precificar. E não sou só eu que ensino, não. Eu convidei uma colega extremamente competente que é a Michelle Marques. Ela é especialista especialista em gestão. E ela pegou a minha receita e detalhou ela em vídeo. Ela explicou exatamente quanto eu gasto, qual a quantidade, qual o valor e ela dá o preço final do donut. Ou seja, é só você seguir o passo a passo para precificar. Você vai pegar o preço justo do seu donut. E ela ainda entrega uma planilha automática para você só preencher ali com seus custos e já vai ter no final o preço certinho para você colocar no seu donut. Tem as formas de vender, as formas de divulgar. Enfim, você vai ter um negócio, um projeto de um negócio prontinho. Você vai aprender a fazer, divulgar, precificar e várias formas de fazer o seu donut de uma forma atraente. Vai aprender como armazenar, como congelar. Vai ter também um formato de produção para você saber como produzir. tanto para entrega quanto para ter para pronta entrega quanto para encomendas. Gente, é realmente um curso para você ter um negócio lucrativo fazendo donut. Tanto em casa quanto no seu próprio ateliê. Não é somente para quem quer fazer donut para vender, mas sim para quem já trabalha com confeitaria e quer ter um produto faça e venda. Porque o donut é um produto de faça e venda todo dia. Você compra donut para café da manhã, para o café da tarde, mas ele também pode ser produzido temático para festas. Ele tem sido muito usado para festas de casamento, para aniversários, com decorações temáticas. Então, ele é muito versátil tanto para comer no dia a dia quanto para festas. Então, ele realmente é muito lucrativo. Mas, agora, vamos continuar, então, a fazer o nosso donut de duas coberturas. mas depois, eu quero te falar também que além de todo esse material do curso, você também ganha muitos bônus, presentes. Mas, eu te falo mais sobre isso depois. Vamos continuar o nosso donut. Bom, o nosso recheio está pronto. A nossa primeira cobertura está pronta. Olha como a cor já vai ficando mais intensa. Agora, a gente vai fazer a segunda cobertura e já vamos rechear os nossos donuts. aqui eu estou usando gotas de chocolate meio amargo, cobertura, tem que ser cobertura. E eu escolhi o meio amargo porque eu acho que combina mais com o azedinho do morango, dá um contraste melhor. Acho que chocolate ao leite ia ficar muito doce. E a mesma coisa, como ele é muito sensível, qualquer chocolate mesmo cobertura, ele reage mal a altas temperaturas. Desculpa. Então, eu vou derretê-lo no micro-ondas de 30 em 30 segundos na potência média. Pode ser feito também em banho-maria, tá bom? Então, eu vou derretê-lo e já trago para te mostrar. Prontinho, totalmente derretida a nossa cobertura meio amargo. Agora, vamos então rechear o nosso donut. Além do nosso recheio, é importante que você tenha também à mão um pouquinho de chocolate e cobertura branca. Aqui, eu vou te entregar alguns segredinhos que eu só entrego lá dentro do meu curso de donuts. Mas eu vou te entregar aqui também de presente. Aqui, nós vamos usar dois donuts. Esse aqui é o tamanho tradicional de 7,5 cm feito com corte e esse aqui é de 5,5 cm que esse aqui foi feito boleado. Ambos são feitos com a minha massa, massa autoral, a massa de verão, que é uma massa que somente as minhas alunas têm. É uma massa que ela é feita para fermentar mais rápido, por isso, massa de verão. Por quê? O nosso verão aqui do Brasil, a massa tem que ser diferenciada. Por quê? Se ela fica muito tempo na fermentação, na primeira fermentação, ela corre o risco de azedar, porque aqui no verão é muito quente. Então, ela tem que ser fermentada mais rápido para ela não ficar tanto tempo exposta. Por isso, eu criei uma receita que fermenta mais rápido. Por isso, eu chamei ela de massa verão. Tá bom? Então, somente as minhas alunas lá dentro do curso têm acesso a essa massa. E além de tudo, além de ela fermentar mais rápido, ela é uma massa extremamente macia e extremamente leve. E no final dessa aula aqui, eu vou abrir os donuts para a gente ver como ela é por dentro e como ela ficou recheada. Tá bom? Então, agora nós vamos rechear. Nós vamos primeiro abrir os buraquinhos para fazer o recheio. Então, a gente vai abrir aqui alguns buraquinhos na massa, mas cuidado para não passar para o outro lado, tá? Ou faquinha mesmo. Aqui, quantos buracos você quiser. Nesse donut maior aqui, eu gosto de abrir seis buraquinhos. E neste menor aqui, eu vou abrir cinco buraquinhos. e para ficar mais fácil de colocar o recheio, eu vou colocar ele dentro de uma manguinha de confeitar. Encaixo aqui o meu bico e coloco o meu recheio. E aí E aí E aí E aí, agora que vem a parte do chocolate branco, tá? A gente vai pegar um pouquinho do chocolate e vai vedar o recheio. Tem que ser cobertura, pra ele realmente vedar o recheio. Todas as receitas desses recheios vão estar aqui embaixo em PDF pra você imprimir. E não esqueça, se você fizer, publica lá no teu Instagram a foto e me marca também. O meu Instagram vai estar aqui embaixo o ícone pra você começar a me seguir. Me marca que eu quero ver. Agora vem a parte divertida e bonita, que eu vou te mostrar como a gente coloca as duas coberturas aqui e ainda vamos decorar. Depois, no final, a gente vai partir. Eu vou te mostrar como é que ele ficou por dentro. Ah, mas antes disso, eu te prometi falar que você ganha de presente ao adquirir o curso, né? Então tá, vou te falar isso agora. Bom, então agora eu vou te falar o que você leva de presente caso você venha a ser minha aluna no curso Seu Negócio Lucrativo Dunnets. Além das 200 videoaulas, você ainda leva de presente, totalmente sem custo, totalmente de graça. Você leva um e-book com todas as receitas dadas no curso e mais receitas extras de recheios pra que você possa ampliar mais ainda o seu cardápio. Todas detalhadas, é só seguir a receita. Você leva um e-book de como vender mais os seus doces usando uma ferramenta gratuita que é o WhatsApp. Neste e-book, você tem certinho ali como você faz passo a passo pra usar o WhatsApp Business. Como instalar o seu celular, como fazer a lista de transmissão, como se comunicar, o que colocar nas mensagens. Você ainda recebe uma videoaula onde ensina onde uma colega nossa ensina como fazer os sprinkles. Fazer aqueles enfeites, aqueles confeitos em casa pra você economizar. Você vai fazer os sprinkles com glacê pra decorar os seus donuts e ainda são exclusivos. Ninguém mais vai ter porque você que vai fazer. Você também vai receber todas as academias gratuitas. Academia de verão, academia de páscoa, academia de natal. Todos os eventos gratuitos que eu já fiz, você vai receber gratuitamente completo. Você recebe também de presente todas as lives que eu fizer. Todas as lives que eu faço no Instagram e no YouTube que não ficam salvas, você recebe gratuitamente. Eu faço a live, deixo salva por alguns dias, depois eu tiro do ar e boto dentro do curso. Você vai ter acesso sempre. Você também vai receber uma videoaula onde eu ensino o aproveitamento 100% da sua massa. Eu ensino como você aproveitar os retalhos, os miolos da sua massa. E esses retalhos você pode aproveitar pra fazer lá o que eu ensino, pra dar de amostra, pra reaproveitar, pra vender. Enfim, eu ensino lá também 100% de aproveitamento da sua massa. Você também recebe gratuitamente a planilha de precificação, a planilha em branco em Excel. Ou seja, ela já tem a fórmula. Você só coloca os valores ali que você gastou e a planilha no final já te dá o valor exato de quanto você deve cobrar o seu donut. É gratuita essa planilha. Você vai receber todas as futuras atualizações gratuitas. A maioria dos cursos online, e eu não estou criticando, eu só estou comentando que todos os cursos online, ou a maioria dos cursos, eles são atualizados. E essas atualizações são cobradas. Ou seja, você tem um curso X, quando ele é atualizado, você tem que comprar essa atualização. Neste curso, o curso vai sendo atualizado, ele já recebeu, desde o momento que ele foi lançado, ele já recebeu três atualizações. O curso vai sendo atualizado e você recebe essa atualização gratuitamente. Você não paga nem um centavo a mais. O curso vai ficando mais amplo, mais completo e você recebe gratuitamente. O curso, ele é acesso vitalício. Ou seja, você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes quiser, quantas vezes precisar, quando você puder. Ou seja, se você quiser. Ah, eu não pude ver, sim. Eu não tive tempo, eu tive um problema de saúde, eu tive que viajar, eu perdi o acesso, eu vou ter que ver outra hora. Não tem problema, você comprou, o curso é seu. Você pode ver quando puder. Se quiser rever a aula, ficou com dúvida, não tem problema. Você vai poder rever quantas vezes você quiser. Você pode ver no celular, no tablet, no celular, na Smart TV, onde você quiser. Você tem o meu total suporte de segunda a sexta-feira, em horário comercial, no grupo do WhatsApp. Ninguém fica sem resposta. E finais de semana, dentro da área de membros. E você ainda recebe certificado de conclusão. Você pode efetuar o pagamento do curso à vista, no boleto ou cartão de crédito, ou ainda em 12 vezes no cartão. Para saber ainda mais detalhes, a lista de conteúdos e tudo o que você vai receber. E ainda, depoimentos reais de pessoas que já fizeram ou estão fazendo o treinamento, de pessoas que realmente já assistiram. Você pode clicar no botão que tem aqui abaixo. Você vai ir para uma outra página, onde você vai ver que tem pessoas que já fizeram o curso. E você vai ver com seus próprios olhos o que elas têm para te dizer. Tá bom? E aqui embaixo também tem um botão com as receitas deste aulão gratuito. Tá bom? Então, vai ali embaixo das receitas. E agora, vamos concluir, então, essa aula. Bom, vamos, então, a primeira parte da nossa cobertura. Agora, você vai entender por que eu tive que selar o nosso recheio. Primeiro, porque a gente vai precisar virar. E a gente não quer, então, que o nosso recheio vaze. Então, nós vamos, primeiro, cobrir os fundos aqui, a traseira do nosso donut. Então, nós vamos pegar aqui o nosso chocolate meio amargo, que está derretido. E a gente vai, então, mergulhar o nosso donut até a metade, tá? Não mergulha todo ele. Então, a gente vai aqui, dá uma dançadinha. Puxa, espera ele escorrer um pouquinho. Virou, dá uma batidinha. A gente não quer que ele escorra. Por isso que a gente ficou ali esperando ele escorrer bem. A gente não quer que ele escorra. A gente quer que ele fique assim, ó. Retinho, tá? Então, a gente dá uma batidinha. Se ele ficou com bolinhas de ar assim, não tem problema. Porque quando você bater aqui, ó. Ele vai estourar essas bolinhas, tá? E a gente deixa agora ele secar, tá? A gente deixa ele secando aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer com este outro menorzinho aqui. Fique aparecendo esse meio dele aqui, tá? Vira. Dá uma batidinha. Olha que lindo. E a mesma coisa. Espera secar. E agora vem o outro segredinho que eu quero falar sobre a cobertura rosa. Mas vamos esperar esse aqui secar primeiro. Pronto. Já está sequinha, então, a nossa cobertura de chocolate. E vedado, então, o nosso recheio. Agora, então, eu vou te mostrar como é que a gente faz pro nosso recheio de morango. Ó. Ele já está bem mais firme, né? Porque é uma espécie de ganache, né? É uma ganache. Então, eu vou te mostrar como é que a gente faz pra não ficar aquela ganache dura, né? Aquela ganache espessa. Normalmente, a gente usa, né? Pra cobrir com a ganache. Fica aquelas colheradas e tal, que também fica bonito. Mas hoje, eu quero te mostrar uma ganache lisinha, que fica bonitinha em cima do donut. Então, qual é o segredinho? A gente dá uma aquecida nessa ganache, pra ela ficar lisinha, fluida, em cima do nosso donut. E já tem em mãos, também, um pouquinho de chocolate derretido branco, que eu vou colocar numa manguinha de confeitar. Então, eu vou dar uma aquecidinha na nossa ganache e eu já te mostro como é que a gente vai decorar o nosso donut. Ó, a nossa cobertura de morango está bem fluida. Você vê que, nesta aula gratuita, eu estou entregando várias técnicas. Donuts não é só receita, gente. Donuts tem técnica. Olha quanta técnica eu te ensinei aqui. E é isso que eu entrego no meu curso, muita técnica. Pra você fazer um donut profissional perfeito, com apresentação bonita. E, com certeza, o teu cliente vai perceber. Olha quanta técnica você aprendeu hoje. Técnica pra rechear, pra ficar bonito. Técnica pra você fazer uma boa cobertura. E essa técnica de cobertura dupla, que você não encontra por aí. Então, vamos aprender. Bom, aqui, então, você já tem a cobertura de chocolate meio amargo. E, desse lado, a gente vai colocar, então, a cobertura de morango. Então, vamos lá? Lembrando que você vai deixar essa bordinha à mostra, tá? Não cobre todo. Então, você coloca aqui. Dá uma boa dançadinha. Espera um pouquinho pra ela aderir bem. Puxa. Dá uma segurada. Gira. Olha que lindeza. E essa cor? É quase uma cor goiaba. E o brilho? E ela vai secar, mas ela vai ficar macia, por causa do creme de leite. E agora, a gente espera ela secar. E olha, ela ficou com aquela bordinha ali. Chocolate e morango. E agora, a gente espera ela secar antes de decorar com o chocolate branco. E aqui, a mesma coisa. Não esquece que, aqui embaixo, tem um botão para que você possa baixar o e-book com as receitas. E também, o link para você conhecer mais detalhes ainda do meu curso completo de donuts. Para você aprender todas as receitas das 14 massas que eu ensino. Assadas, fritas, recheios, coberturas, precificação, embalagem, congelamento, armazenamento, técnicas de venda, técnicas de divulgação, produção. E tudo o que você precisa para você ter realmente um negócio lucrativo fazendo o Dante. E, principalmente, o meu suporte. Para que você não fique na mão. Não deixe para depois. Aprenda a lucrar com o Dunnett, com o meu total suporte. E fique até o fim dessa aula. Para a gente poder ver como é que ficou por dentro esse Dunnett. Bom, e aqui, como eu sempre digo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas. Use, eu estimulo sempre a criatividade. Eu tenho aqui o chocolate branco, cobertura. E eu vou decorar, então. Você pode usar a sua criatividade para decorar. Vou cortar a pontinha da minha manga. Sempre muito longe das minhas receitas, dos meus preparos. Sempre teste fora da sua bancada primeiro. O que é que você quer fazer. Como é que está a saída do seu chocolate. Se estiver muito pouca, muito fininha aqui, vai sair torto. Tá? Mais uma dica de técnica. E aqui eu vou fazer o traço tradicional do Dunnett. Sempre comece de fora para dentro, tá? Sempre comece lá fora e termine fora também. E aqui a mesma coisa. E assim você tem Dunnett recheado com morangos caseiros, gelé de morango caseiro. Com duas coberturas que super combinam. A cobertura de morango ainda é com uma cor misturinha que você não encontra. Que as pessoas não vão encontrar em qualquer lugar. Vai chamar atenção. Elas vão ver que é diferenciada. E ainda com sabor. Não é só o chocolate. Ela vai perceber também que tem sabor. Ou seja, criatividade, técnica e diferencial. Eu tenho certeza que você gostou muito dessa aula. E você pode aprender muito mais comigo clicando no botão que tem aqui embaixo. E aprendendo comigo no seu negócio lucrativo Dunnett. Mas vamos agora ver como é que ficou o recheio destes Dunnett por dentro. Vamos dar uma boa de uma mordida? Vamos lá. E então concluímos essa aula maravilhosa com esse Dunnett fantástico. Que ficou então com duas coberturas. Ai, se por que não decorou a parte de baixo? Fica assim, lisinha. Fica mais bonito. Mais gostosa. Não fica caindo o confeito, tá? É pra ser assim mesmo. Por que eu usei a cobertura embaixo? Porque ele precisa ficar assim, sequinho, durinho. E a parte de cima ela fica mais fresquinha, fica mais cremosa, fica mais macia, tá? Ela não fica dura, ela fica macia mesmo. Porque ela é uma ganache mais fresquinha. Faça exatamente como eu passei aqui que ela vai ficar perfeita, tá? E agora a gente vai então morder pra ver como é que ficou esse recheio maravilhoso. E não esquece, me siga nas redes sociais. Logo aqui abaixo tem também ali uns ícones de Facebook, de Instagram e de YouTube. Lá no YouTube também tem vários vídeos interessantes com receitas de vários outros doces. Me segue lá no Instagram, Confeitaria Online da Cila. Tem receitas de outros doces incríveis. E vamos então morder pra ver como é que ficou esse Dunnett. E, claro, clica no botão. Vem fazer Dunnett comigo no seu negócio lucrativo Dunnett. Você não vai se arrepender, você ainda tem sete dias de garantia. Entra, dá uma olhada no curso. Se você achar que não é pra você, eu devolvo todo o seu dinheiro. Vamos ver então como ficou esse Dunnett por dentro. Vamos lá. Olha isso, gente. Olha essa massa. É boa. Dos deuses. Macia. Cobertura macia. Não ficou quebradiça. O recheio tá gostoso. A massa tá macia. Tudo bom. Que delícia, gente. A cobertura não tem aquele gosto de chocolate. Tem um gosto de morango. E isso é só um exemplo de tantas receitas maravilhosas, de tanta criatividade que tem dentro do treinamento. Vou ter que comer mais. Gente, quem é isso? Fica no botão. Vem fazer dano comigo. E aí, gente. E aí, gente. Tchau. Obrigado.